Um menino de 6 anos foi resgatado por bombeiros depois de cair numa cisterna na Bahia. Um corte na cabeça e alguns arranhões no braço. Foi o resultado de uma queda que poderia ter rendido ao pequeno Arthur de 6 anos ferimentos muito mais graves. Eu só posso dizer que foi um milagre. Foi tudo muito rápido. Era só para o Arthur pegar a vassoura e a pá de lixo aqui na cozinha. Mas como toda criança muito curiosa, ele acabou vindo aqui para fora, no quintal, onde fica esse poço que a gente vai mostrar agora. E estava coberto por uma tampa de concreto muito frágil. O menino subiu na tampa, ela não suportou o peso e ele acabou caindo a 25 metros de profundidade. O menino ficou agarrado a um cano de PVC até que o socorro chegasse. Lá dentro, a profundidade da água é de pouco mais de 3 metros. A casa da família fica em Santo Antônio de Jesus, a cerca de 200 quilômetros de Salvador. As cisternas no fundo das residências são comuns na região. Arthur foi retirado do poço em menos de uma hora. Ele foi muito calmo, muito guerreiro. Já recuperado do susto, Arthur diz que ficou o tempo todo preocupado em não perder o par de sandálias. Minha sandália soltou. E aí você tentou pegar? Aham, e aí eu perdi. Medo dos bichos que encontrou no fundo do poço, ele também não teve. Mas perto de lá, ele não quer voltar mais. Não vou subir daquele poço, nunca. Não vou subir daquele poço, nunca.